E a gente volta a falar da cúpula do BRICS que vai até amanhã aqui em Brasília. O bloco reúne as cinco maiores economias emergentes do mundo. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Hoje aconteceram duas reuniões bilaterais. Paulo Leite traz os detalhes ao vivo pra gente, né Paulo? Exato, Catiú, seu presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje o presidente da China e o primeiro-ministro da Índia. São os chamados encontros bilaterais, os dois primeiros encontros bilaterais desse fórum, dessa cúpula, né, deste ano. O BRICS, um dos encontros foi aqui mesmo, no Itamaraty, e o outro foi no Palácio do Planalto. Veja agora o saldo dessas duas reuniões aí na reportagem. O presidente da China, Xi Jinping, foi recebido no Palácio do Itamaraty pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Após reunião reservada, os líderes dos dois países assinaram diversos acordos que ampliam as parcerias entre Brasil e China. A China é o nosso primeiro parceiro comercial e, juntamente com toda a minha equipe, bem como com o empresariado brasileiro, nós queremos mais que ampliar, queremos diversificar as nossas relações comerciais. Xi Jinping destacou que os novos acordos vão reforçar a cooperação e dar impulso ao desenvolvimento efetivo dos dois países. Um dos atos assinados permitirá que brasileiros condenados na China cumpram a pena determinada pelo judiciário chinês aqui no Brasil, enquanto os chineses condenados no Brasil poderão cumprir a pena determinada pelo judiciário brasileiro lá na China. Outro acordo fechado nesta quarta-feira incentiva atividades que atraiam mais investimentos para o Brasil e contribuam para o desenvolvimento econômico e a criação de empregos. Vale lembrar que a China é uma das principais origens de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, com destaque para as áreas de energia e infraestrutura. Na área agrícola, o Brasil vai passar a exportar melões para a China e importar peras do país asiático. Também haverá a cooperação em assistência médica com o treinamento de profissionais de saúde nos dois países. Brasil e China vão ainda compartilhar estratégias para o planejamento do transporte integrado de passageiros e cargas. E para estreitar os laços culturais, outro acordo prevê o intercâmbio de filmes e programas de TV entre Brasil e China. Os países vão promover festivais de cinema brasileiro na China e vice-versa. À tarde, foi a vez do presidente Bolsonaro receber o primeiro-ministro indiano Narendra Modi no Palácio do Planalto. O encontro tratou das relações comerciais entre os dois países. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou que irá à Índia em janeiro.